Boa noite, galera! Boa noite, galera! Agora sim, desculpa o atraso, hoje me atrasei um pouco, tava aqui ajustando os últimos detalhes do material, peço desculpas. Mas já vamos, então, dar sequência. Deixa eu só ajustar aqui a minha live, tá um pouco... Tá, agora acho que foi. Beleza, show de bola. Então tá, gente, vamos lá, bora. Hoje a nossa segunda live da semana, né? Estamos na semana 4, do total de 8 da maratona da certificação CFP. Onde eu uso, então, essa frase aí, né? A gente precisa fazer diferente, precisa pensar diferente, precisa ser diferente se a gente quer ser diferente da maioria, ser insubstituível, ser especial. Então, e a certificação CFP, com certeza, nos proporciona isso, tá? Então, como tô um pouco atrasado, eu vou acelerar um pouquinho aqui no início, tá? Mas... Vou só ajustar de novo aqui, ó. A minha live. Eu tô com... Tá, beleza. Agora foi. Agora eu consigo enxergar ali. Boa noite, boa noite, Paulo. Valeu, obrigado pela presença aí. Então, só relembrando, né? Rapidamente, a gente tá na semana 4, na parte de revisão dos módulos, onde, aos sábados, então, a gente vai ter 4 sábados de resolução de questões, aí partindo pra um viés mais prático, mais plana pra prova. E tudo isso visando lá, última semana, com as lives especiais. Tem a live Tira Dúvidas, onde você pode mandar a sua dúvida personalizada, aí na descrição do vídeo, tá? E visando a prova lá do dia 6, então, aí, menos de 30... Um, 30 dias, um mês, exatamente, aí, pra nossa prova, que com certeza vai ser muito boa, de muito resultado, aí. Bacana. Então, gente, vamos lá. Hoje, o que que seria? Módulo, ainda estamos no módulo 1, revisão do módulo 1, a parte B, a parte 2, ali, do edital, onde fala de ambiente macroeconômico, o regulatório, os fundamentos de finanças, análise de investimentos, que é a parte da matemática financeira, e a parte de gestão financeira, que também, que costuma vir bastante na prova, tá? Então, vamos dar uma... uma aceleradinha aqui, pra gente conseguir cumprir todo o conteúdo, que hoje é bastante coisa. Então, assim, é claro que não tem como trazer tudo, né? Quando eu coloco ali, que é um resumo, são os principais... Alguns tópicos, né? Alguns pontos do edital, evidentemente, por questões de tempo, não tem como abordar tudo, mas separei aqueles que são, talvez, os pontos de mais atenção ali, tá? Primeiro ponto, então. Sempre cai na prova política monetária, ou melhor dizendo, sempre cai a economia, né? Políticas macroeconômicas, dentre elas, dentre elas, aí, a política monetária, tá? Então, a gente sabe que... Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Beleza. A gente sabe que a política monetária diz respeito à quantidade de dinheiro circulando na economia, tá? Existe aquela balança, né? A gente tem que induzir crescimento, a gente, que eu digo, o governo, né? Então, os objetivos do governo, da política econômica de um governo, através do seu Ministério da Economia, agora, né? Que a gente será fazendo, é justamente induzir o crescimento, tá? Sem gerar inflação. Esse é o grande ponto. Então, induzir crescimento, crescer PIB, diminuir desemprego, né? É gerar riqueza, gerar produtividade, sem que, ao mesmo tempo, eu gere inflação, que é um grande problema aí de vários países em desenvolvimento, tá? É um caminho natural para se tornar um país mais estável economicamente. E aí, nessa jogada toda, existem algumas situações dentro da política monetária. Então, eu posso escolher, né? Eu tenho lá um acelerador e um freio. O acelerador é a política expansionista, é quando eu, enquanto governo, né? Eu tenho lá o Ministério da Economia, tá? E o Banco Central, o Banco Central é que vai executar a política monetária. Então, nós temos lá uma política, ela pode ser acelera, acelera, que é a política expansionista, onde eu injeto dinheiro na economia, através, principalmente, dos agentes financeiros, bancos, agentes de liquidez, que a gente chama, né? Então, principalmente os bancos, tá? Isso vai fazer com que eu injete dinheiro na economia. Do outro lado, eu tenho o freio. Eu tenho a política restritiva. Não, segura, porque a inflação está chegando, né? Então, a gente retira dinheiro da economia. Então, esse é o raciocínio básico. Uma política, ela injeta dinheiro na economia, e outra, ela retira dinheiro da economia, tá? Usando, principalmente, aí os bancos como agentes de liquidez, agentes econômicos importantes nessa equação da política monetária, tá? Em relação a instrumentos da política monetária, basicamente, nós temos as operações com títulos públicos, aí sempre vem aquela questão, né? Ah, quando o governo quer expandir a economia, fazer expansionista, como é que ele tem que fazer com os títulos públicos? Ora, vamos pensar o seguinte, se eu quero jogar dinheiro na economia, então, eu tenho que comprar títulos públicos. Eu tenho que falar para os bancos, ó, banco, me dá os títulos, né? E eu te dou o dinheiro para que você, então, possa injetar aí na economia, tá? Operações de redesconto. Então, o redesconto nada mais é do que uma espécie de, entre aspas, tá? Vou fazer uma analogia, assim, é o cheque especial dos bancos, então, quando eles são mais arrojados, eles precisam fechar o caixa deles, eles vão fazer operações junto ao Banco Central e é o Banco Central que vai acertar aí, vai delimitar a taxa de juros de cheque especial e o prazo, né? Óbvio que quando o Banco Central reduz, melhora as condições do redesconto, né? Reduz taxa, reduz prazo, melhora, aumenta prazo, ele está querendo o quê? Está estimulando que os bancos emprestem, que os bancos corram um pouco mais de risco que daqui a pouco se eles faltarem dinheiro no caixa, eles vão dar um suporte nas operações de redesconto, tá? E no depósito compulsório, daí, cada, cada, digamos, cada 100 reais, cada mil reais que o banco capta, uma parte ele não pode emprestar, uma parte ele tem que deixar lá, depositado no Banco Central, então, existe uma alíquota de depósito compulsório e daí é bem intuitivo, né? Olha, se o Banco Central reduz a alíquota, é que ele quer que os bancos emprestem mais, no contrário, se ele aumenta essa alíquota, ele quer que os bancos emprestem menos. Então, assim, não é, não precisa decorar, é lógica, né? É lógica. Se o instrumento vai me deixar com mais dinheiro na mão dos bancos e, consequentemente, na economia, é uma política expansionista. Do outro lado, é uma política restritiva. E acho que é importante ressaltar também a questão da taxa de juros e meta de inflação. Então, a gente sabe lá que tem o Comitê de Política Monetária, o COPOM, ele avalia, ele tem que, ele traça uma meta de inflação e vai balizar a taxa Selic, vai colocar uma meta de taxa Selic com base no cumprimento da meta de inflação. Basicamente, é isso de Política Monetária. Acho que é uma coisa básica, mas sempre acaba caindo na prova de uma forma ou de outra e é bom a gente estar ligado nisso aí. Bacana? Lavagem de dinheiro. Aquele assunto chato que a gente não gosta de estudar, que envolve questões regulatórias. Mas está lá no nosso edital, então a gente tem que saber. Então, aqui, lógico, eu quis trazer só algumas dicas. Então, eu daria uma olhada se eu estivesse estudando para a prova nessa circular que é a mais recente em relação a isso, que é de janeiro de 2020. Então, se eu estou fazendo a prova da CFP lá e eu quero botar alguma questão de lavagem de dinheiro que envolva alguma coisa de regulação, talvez, não a letra fria da lei, mas alguma coisa de interpretação, enfim, eu vou citar essa circular com certeza. Então, é uma circular que amplia regras da PLDFT, para quem não sabe, EFT é financiamento do terrorismo, então é prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ela amplia regras para os bancos que eles têm que criar políticas de entender quais são os seus riscos para depois gerar as ações a serem tomadas. Ela também fala sobre as pessoas politicamente expostas, amplia esse leque, entre outras situações. Valores também, qual é os valores que tem que declarar, que tem que botar CPF, que não precisa. São questões, às vezes, chatinhas que vêm na prova lá, mas que a gente é bom sempre pelo menos saber qual é o valor lá, a partir de qual valor tem que declarar 50 mil, enfim, dá uma lida básica geral nessa circular e a gente está bem informado para a prova. Então, só lembrando também, é diferente de trannegação fiscal, é um outro tipo de crime, não tem nada a ver, a lavagem de dinheiro é esconder, esconder, entre aspas, esconder o dinheiro que é fruto de um ilícito. Então, o cara cometeu um assalto, está traficando, enfim, com carácia ilícito, ele esconde esse dinheiro, lavagem de dinheiro. Claro que muitas vezes acaba andando junto, essas duas situações, mas é diferente, é um outro crime. O crime ocorre independente do uso do dinheiro, e aqui seria interessante até uma questão nesse sentido, ah, fulaninho lá praticou um crime ilícito, mas não usou o dinheiro, fez uso de lavagem de dinheiro, mas não usou o recurso, então ele não cometeu o crime, não, balela, ah, balela, independente se o cara usou ou não usou o dinheiro, no momento que ele pratica a lavagem de dinheiro, tenta praticar, ele incorre no crime, tá? Sempre é bom lembrar, quais são as penas? Reclusão, multa e aquelas sanções não pecuniárias, que são as sanções administrativas, isso vale para os diretores de instituições que ficam impedidos de exercer o cargo, enfim, então, dependendo do caso, ele pode também sofrer essa sanção. Em relação às fases do crime, também volta e meia cai na prova, colocação, ocultação e integração, então colocação é quando eu pego o dinheiro lá, tenho um milhão de reais frutos de crime e eu vou, eu fraciono isso em pequenos depósitos, pequenas operações para ocultar, para colocar no sistema bancário, a ocultação é fazer uma misturada disso tudo, então, eu emito nota para cá, para lá, empresas de fachada, laranjas, e jogo o dinheiro para fora e para dentro, faça a ocultação, faça um liquidificador desse dinheiro, acho que essa é a analogia mais interessante de fazer, a integração, então, é quando eu pego esse dinheiro de volta e dou uma aparência, dou uma maquiada, uma maquiada nesse dinheiro para ele parecer que é um dinheiro lícito, tá? Então, essas fases do crime é nessa ordem. Detalhe, facilitar a ação criminosa também é crime, daqui a pouco, eu não estou lavando dinheiro, vamos supor, então eu sou gerente do banco, e eu, eu não estou lavando dinheiro, apenas, sei lá, apenas autorizei aqui as transações e tal, eu sou cúmplice, então eu facilitei, se for provado, né, que eu facilitei a ação criminosa, eu também estou incorrendo no mesmo crime. O COAF, tá, o COAF, é importante não confundir as coisas, isso é muito provável também que possa vir numa questão, e seria uma questão até de certa forma difícil, que é o COAF, ele não investiga a lavagem de dinheiro, ele não quebra sigilo de cliente, não vai chegar lá, o COAF está pedindo os dados do cliente e tal, não, ele não faz isso, não quebra sigilo bancário, o que ele vai fazer é monitorar as transações, receber as informações que o banco passa para ele, e aí com base nisso vai levantar atividades suspeitas e vai encaminhar para o Ministério da Justiça, enfim, para o órgão legal, para aí sim, o órgão legal, o Ministério Público lá fazia a investigação e tudo mais, o que for o caso, tá, e pedir quebra de sigilo bancário, né, até teve um caso no STF ano passado, acho que foi, deu até, foi no retrasado, que teve polêmica lá, porque o COAF não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, né, então sempre é bom a gente delimitar bem o que o COAF faz e o que ele não faz. E por último, é, a questão também que seria bem interessante, é, a questão de, eu preciso comunicar o COAF, né, quando eu, se eu estou lá, gerente da instituição, gerente do banco, enfim, o que for, que eu suspeito de alguma coisa, esse cara está sempre trazendo depósito no limite da identificação, né, sempre fazendo coisas estranhas e tal, não declara muita renda, eu estou lá suspeito, eu posso comunicar, posso comunicar ao COAF, né, através dos sistemas do banco, enfim, mas eu não, eu não devo, eu não devo alertar o cliente, então isso é uma, que seria uma questão interessante, né, ah, deve comunicar ao COAF e o cliente que está comunicando, não, o cliente não, né, porque imagina, se o cara for criminoso e você vai comunicar, ele está antecipando, né, então, não tem nada a ver, bacana. A gente, a parte, para a parte de matemática financeira, o cupom cambial, né, o cupom cambial, ele tem uma questão teórica, que é o conceitual, o que é um cupom? O cupom é sempre assim, se diz no jargão mercado financeiro, né, cupom é uma taxa, já, já levando em conta o indexador nela, né, então, por exemplo ali, ah, o cupom de IPCA, né, uma NTNB, qual é o cupom de IPCA ali, ou seja, qual é o juro que está dando, juro real, né, já descontado o IPCA, já levando em conta uma possível correção do IPCA, cupom cambial, mesma coisa, um cupom de câmbio, é quando eu falo assim, é, um cupom cambial de 5% ao ano, eu quero dizer, eu quero dizer que, é 5% já descontada, a variação cambial, né, ou a expectativa de variação cambial, então, se o estrangeiro investir no país, ele quer saber o quê? Ele quer saber o cupom, ele quer saber, justamente, quanto que ele vai ganhar de rendimento limpo, né, já considerando uma eventual desvalorização, desvalorização do real, tá, não adianta o cara, ele ganha aqui de juros 5%, desvalorizou o real 5%, não ganha nada, então, não adianta, ele quer saber o cupom cambial, tá, é nisso que ele vai aplicar, e aí, o cálculo, é assim, ó, se eu trouxesse aqui a fórmula inteira, ia parecer difícil, mas não é, tá, não tem no banco de fórmulas, pode, eventualmente, cair uma questão de cálculo de cupom cambial, mas é bem tranquilo, tá, como é que eu vejo uma taxa limpa da outra, ora, eu tenho que pegar a taxa de juros, né, a taxa de juros integral, descontar o indexador, e que, como é que eu traduzo descontar na matemática financeira? Dividir, tá, divido pela, então, variação do dólar nesse caso aqui, né, a expectativa, é, aí faço os ajustes, né, por menos um ali, porque eu tô tirando, tô transformando em taxa mesmo, né, tirar o um da frente, e ajusto pelo prazo, que o detalhe é que são dias corridos, então eu multiplico lá por 360, dividido pelos dias da operação, tá, então aqui no nosso exemplo, um prazo corrido de 180 dias, 124 dias úteis, isso tudo vai estar na prova lá, taxa de juros pré, qual é? Então o cara vai investir aqui no Brasil, ah, vou ganhar 8% ao ano, legal, mas eu não vou ganhar isso limpo, eu tenho que descontar a variação cambial, tá, então, é, e de novo, a taxa de juros é, no Brasil, base 252, né, isso também vai vir na prova dessa informação, tá, aí eu vejo, bom, qual é o dólar à vista, 5.56, e qual é o dólar futuro, tá, ah, 5.66 para este prazo que eu tô vendo aqui, de 180 dias, legal, e aí, qual é o cupom cambial, transformo lá, na, nessa fórmula, que não precisa decorar, é só eu descontar a taxa pré pela taxa, pelo dólar, que eu tô limpando, né, o indexador aqui, e ajustar pelo prazo que eu quero, né, que é, é, multiplicado por 2, porque eu tô 180 dias, o cupom cambial é o ano, então multiplico por 2 lá no final, então dá 4.05, o que eu quero dizer com isso, o cara, investidor gringo aqui, vem cá, vem aqui no Brasil, investe a 8% ao ano, mas, considerando que a, que a volatilidade cambial, vamos olhar, a variação cambial, vai ser de, 1.8, ali, né, pelas contas, então na verdade eu vou ganhar, em 180 dias, 4.05% ao ano, tá, essa é a lógica, então é simples, tá, ali que eu coloquei, spot, é, o cupom cambial tem o limpo e o sujo, né, não usa quase nada, o, o limpo, é o, o dólar spot, né, o dólar que eu fecho no, o preço à vista, e o sujo usa a Petax, que daí aquela, a Petax é, 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 com base no fechamento do dia, tá, então depois de, de realizada todas as apurações lá do Banco Central, é, se divulga a Petax lá, então é o, é o câmbio sujo, tá, é detalhes aí, então tranquilo, tá, com o cupom cambial não tem muita, só cuidar aqui a fórmula direitinho, mas é bem intuitivo, é só desconto uma pela outra, ajusto pelo prazo, ok? Beleza. E aqui também, outra, outra, é, outro assunto também, que geram muitas dúvidas, é a estrutura termo, é a estrutura termo da taxa de juros. Eu tô um pouquinho mais rápido, porque é, é, tem bastante conteúdo hoje, mas vamos lá, é a famosa curva de juros, por que que é curva de juros? Eu pego, olha, qual é a curva, qual é, onde é que vão estar os juros, daqui a, a quatro anos, é, se eu trabalhar com uma taxa, a taxa, para daqui a um ano, então eu projeto, a taxa para daqui a um ano, em quatro anos, tá, e isso vai dar uma curva lá na frente, né, e claro que, se eu trabalhar com prazos maiores, com prazos maiores, a taxa vai ser maior, porque eu tô abrindo mão de liquidez, tá, essa é a lógica, então, isso é uma coisa que os bancos olham muito, por que, não me interessa tu me dizer assim, ah, a taxa Selic é 3.5, né, que aumentou ontem, tá, mas eu vou, mas a minha carteira de empréstimos, ela tem um prazo de quatro anos, então, pra mim, não interessa saber a taxa, é, hoje, eu preciso saber essa curva, se ela tá, ela tá abrindo, tá fechando, como é que ela tá, pra que eu possa precificar corretamente a minha carteira de crédito, tá, então é uma coisa que os bancos olham bastante, então eu quis, trazer só o conceito aqui, pra gente entender, tá, é, é mais ou menos o seguinte, ó, se eu pegar ali, aplicar 100 reais pra quatro anos, tá, vou pegar 100 reais, vou aplicar pra quatro anos, e eu quiser trabalhar com a, teoricamente, né, eu ia trabalhar ali com a, com a taxa, é, com o prazo de um ano, ali tá em dias úteis, um ano, quanto que eu vou, que eu vou receber? Ah, eu vou receber 4,7% ao ano, tá, taxa spot sempre ao ano ali, tá, e se eu abrir mão de liquidez, abrir mão de liquidez, e eu vou querer pra dois anos, quanto é que tu me paga ao ano? Ah, não, daí eu te pago 6,53, porque tá abrindo mão ali, de um ano de liquidez, ah, legal, entendi, e assim vai, ah, não, se eu quiser, então, para, dois anos e meio, né, não, desculpa, três anos, três anos, ah, não, então, pô, tá abrindo mão de mais um ano, então, vou te pagar 7,43% ao ano, né, então, isso vai me dando, que o valor final, mesmo, no mesmo prazo, mesmo contratando hoje, ele é diferente, tá, ele é diferente, porque cada, cada prazo que eu contratar, vai ter uma taxa diferente, e de onde é que entra a taxa, a taxa termo nessa história toda, o cálculo da taxa termo ao ano, nada mais é do que, eu pegar ali, aqui que a prova vai te perguntar, qual é a taxa termo, entre o ano 1 e o ano 2, isso que ela vai te perguntar, tá, qual é a taxa termo entre o ano 1 e o ano 2, o que que eu faço, eu tenho que calcular, 1.053, eu sei que fica ruim falar cálculos, né, mas vamos entender a lógica do negócio aqui, por isso que eu não quero trazer cálculos, quero que você entenda a lógica, como é que eu faço pra calcular, a taxa termo, do ano 1 para o ano 2, eu tenho que simular, tá, quanto que seria a taxa, para o prazo 504, em 2 anos, tá, a taxa final em 2 anos, tá, então eu posso pegar 100 reais e corrigir, né, essa até é a dica que eu daria, né, pega 100 reais e corrija, põe, é, a 6.53 ao ano, vezes não, né, elevado a 2, tá, e aí divide pela taxa 2.52, vai me dar a taxa termo, que aí no caso é 8.39, tá, então essa é a lógica, né, eu consigo achar as taxas termos, que são aquelas taxas intermediárias, as taxas que ocorrem entre um ano e outro, tá, o que que eu tô dizendo aqui, que se eu pegar meu dinheiro, vamos focar só nas duas primeiras para ficar mais claro, se eu pegar meu dinheiro, e eu quero deixar para 2 anos, tá, mas eu quero ter o resgate daqui a um ano, eu quero ter a opção de resgate, quanto que eu vou ganhar no primeiro ano? 4.70, tá, para que eu ganhe a mesma coisa, do que a opção 2, se eu deixasse o dinheiro direto 2 anos, entendeu, qual é a taxa que eu tenho que reaplicar o meu dinheiro, lá no final de um ano, 8.39, aí eu teria o mesmo ganho, que se eu tivesse contratado desde o início, já os 2 anos, tá, então essa é a lógica da taxa termo, ok, essa parte conceitual, até eu vou, uma coisa que eu quero fazer, é uma live só sobre a matemática financeira, tá, porque eu acho importante, sábado a gente vai ter algumas questões, mas elas são, de certa forma, mais rápidas, assim, enfim, é uma coisa até que a gente pode, que vocês podem colocar nos comentários, não nos, nas sugestões, nas dúvidas, né, da, da caixa de perguntas, tem um link na descrição do vídeo, e sugerir, né, que tipo de, de questões que a gente pode colocar também, na nossa última live, né, que vai ser a live de questões, tá, que é importante a gente entender quais que são as, as maiores dúvidas em relação à resolução de questões, certamente estrutura termo, é uma coisa que suscita bastante dúvida, tá, mas ela é relativamente simples, né, quando a gente faz o desenho lá da, da, da linha do tempo, né, divide um pelo outro, fica bem tranquilo de fazer, tá, eu consigo achar qualquer taxa, entre qualquer período, que é o que a prova vai te pedir, taxa termo, entre o período, dos X e do período Y, tá, e aí torcer que venha do período, é, do ano um pro outro, que daí é mais fácil de calcular, se vier período quebrado, é um ponto mais chatinho, tá, mas beleza, outra questão conceitual aqui, que pode aparecer de repente, expectativa de juros, isso é meio óbvio, né, quando ela é, quando a expectativa de aumento da taxa de juros, ao longo do tempo, tem algum risco no país, enfim, a gente diz a cura de juros, ela abre, e o que que ela quer dizer que ela abre? Essa diferença, entre eu contratar uma taxa, hoje, pra daqui a um ano, e uma taxa hoje, pra perder liquidez, abrir mão de liquidez, pra ficar com a aplicação até quatro anos, ela se diz que ela abre, né, porque eu vou ganhar mais, óbvio, e quando ela, não, a expectativa de juros é baixa, o país tá numa certa estabilidade, ela vai fechando ao longo do tempo, tá, essa diferença de liquidez, esse prêmio por liquidez, o termo certo seria esse, prêmio por liquidez, ele vai reduzindo, tá, então é isso. Em relação ao desconto bancário, barra comercial, então, o conceito dele, né, é um adiantamento de recebíveis, então eu tenho um recebimento futuro, sei lá, tenho um cheque predatado, pra daqui a quatro meses, mas eu quero receber esse valor hoje, qual é o desconto, quanto que eu pago, para ter esse valor antecipado, tá, e aqui, conceitualmente falando, o grande X da questão no desconto, é que os juros, eles vão incidir sobre o valor futuro, tá, e não sobre o valor presente, então ele é meio que uma, é, ao invés de eu projetar uma taxa de juros, eu calculo, com base, numa taxa de desconto, tá, é, eu vou me basear sempre, os juros vão incidir sempre sobre o valor futuro, isso é uma questão importante do desconto, tá, então, aquilo que eu coloquei ali, a taxa de desconto, ela é, diferente da taxa de retorno da operação, porque taxa de retorno, eu calculo sobre o valor presente, e taxa de desconto, eu calculo sobre o valor futuro, então, sempre vai dar diferente, tá, se eu pegar, valor presente, tenho um valor para receber, daqui a, daqui a dois meses, tenho cem reais para receber daqui a, daqui a dois meses, tá, é, isso vai me dar, vamos botar mil reais, isso vai me dar, hoje, novecentos, a taxa de desconto, vai ser diferente, da outra taxa de retorno, é o mesmo prazo, os mesmos valores, tudo, só que uma incide, em relação ao valor futuro, e eu tenho relação ao valor presente, tá, são duas, é, fórmulas, que a gente tem que decorar, geralmente, juros simples, na taxa de desconto, é, duas coisas que a gente tem que saber, desconto, né, qual é o valor do desconto, então, é o valor nominal, VN, valor nominal, multiplicado pelo juro, e pelo prazo, tá, e, obviamente, o valor presente, é o valor futuro, menos o desconto, sabendo, sabendo essas duas situações aqui, a gente consegue montar qualquer situação, tá, então, é importante que a gente lembre, desse, desse detalhe aqui, e aí, o que que eu peço, a gente tenha muito cuidado com as nomenclaturas, né, às vezes vem lá, ah, é o valor de face, é o valor nominal, é o valor do título no vencimento, é não sei o que, é no resgate, é tudo da mesma coisa, tá, é tudo da mesma coisa, é o valor futuro, né, e também, né, vai trazer, a prova vai trazer lá, ah, o fulano tem um cheque, duplicata, título, recebível, né, vai usar diferentes nomes, mas é tudo da mesma coisa, são recebíveis futuros, são, é, valores que eu tenho a receber, futuramente, tá, então, a taxa de desconto, eu acredito que, seria isso, também, se for uma coisa interessante, não lembro se na live, agora, de sábado, vai ter, de desconto, mas, se for uma coisa que você acha interessante, manda lá nos, nos comentários, na descrição do, do vídeo, onde tem o link, é, pô, faz uma questão de desconto, tal, pega uma da internet, manda, a gente resolve ela, a gente quebra a cabeça e resolve ela, mas, não veja muito problemas, assim, nesse tipo de questão, tá, beleza, de novo, né, aqui, eu estou notando que é uma live mais conceitual, porque eu acredito muito que, muito, muito na matemática financeira, ela é, ela é uma questão de interpretação, de questão, de fazer, de, é, raciocinar, antes de sair resolvendo, tá, e geralmente, a prova da CFP é assim, não vai te pedir, mundo de cálculos, não, vai te pedir um raciocínio correto, tá, então, cálculos simples, não são muito complicados, mas, tem que pensar, tem que desenhar, o que a prova está pedindo, e aqui no cálculo, a gente tem, VPL, TIR, cara, desenhar, então, trouxe aqui um exemplo, né, de função de caixa, todo mundo já sabe como é que, faz um função de caixa, mas, nunca é, é, sempre é bom lembrar, né, então, o que que difere, primeira coisa, quando é que eu uso, TIR, e VPL, e quando é que eu uso lá, as teclas financeiras da HP, né, que são lá, o N, IPV, FV, enfim, é, olha, quando eu tenho séries, não uniformes de pagamento, que é o que a gente está vendo aqui, 200 no mês, 250 no mês, 250, não uniformes, ou seja, cada mês é um valor, eu vou estar falando de TIR, de VPL, tá, quando for séries uniforme, bom, aí eu uso a tecla financeira, tá, a linha de regra é isso, ok, qual é o conceito de VPL, tá, é o valor, é, 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 é o valor, presente líquido, o valor atual dos fluxos de caixa descontados a uma taxa, tá, e aí, eu tenho que pensar a primeira coisa, qual é a taxa que eu vou usar para descontar esses fluxos de caixa, né, é a taxa mínima de atratividade, então, para qualquer, qualquer não, né, mas depende do projeto, mas geralmente, se utiliza lá o CDI no mercado financeiro, né, não, vou descontar aqui, esse fluxo ao CDI, para ver se, se compensa, se é um, se é um projeto positivo, um projeto de investimento, é, atrativo, enfim, e aí, como é que eu sei se o projeto é atrativo ou não? Quando o VPL for maior que zero, né, for positivo, é um projeto atrativo, tá, se a gente for ver mais a fundo, o que quer dizer isso? Quer dizer que a TIR do projeto, que é a taxa interna de retorno, tá, é a taxa de rentabilidade daquele projeto, a taxa interna de retorno, daquele projeto, mês a mês, ela é maior, isso é uma baita questão, poderia cair em uma prova, né, ela é maior que a taxa mínima de atratividade que eu usei para calcular, tá, então quando o VPL é positivo, quer dizer que a TIR é maior do que a TMA, tá, vai estar questão de uma prova aí para resolver, né, do contrário, não, espera aí, se a minha taxa de atratividade é maior, é o meu custo que eu descontei, é maior que a TIR do projeto, que o retorno que eu vou ter com esse projeto, então o VPL é negativo, então o projeto ele é inviável, não tem porquê, eu pego o meu dinheiro e aplico na TMA, aplico num CDI, por exemplo, né, claro que posso usar também CMPC, acho que eu vou falar nessa live, então não vou entrar aqui, posso usar tesouro pré, posso usar a taxa que for, com uma atratividade, mas, via de regra na prova, se usa a taxa de CDI, ou a prova vai informar qual taxa que é para usar, tá, também, podemos botar uma questão aí de VPL para resolver durante as lives, lives de questões, né, falando então de CMPC, custo médio, ponderado de capital, é mais tranquilo, porque tem lá na, tem lá no edital, né, no banco de fórmulas, como que eu tenho que, como é que eu faço para resolver ele, tem lá a fórmula, então, via de regra, é tranquilo, tá, o que que eu tenho que cuidar então, é, no CMPC, ele vai me dar, talvez ele mude as nomenclaturas, né, ali na hora da questão, mas basicamente, eu tenho que pegar, é, o ativo da empresa, eu tenho um ativo da empresa, que não tem custo, né, e para financiar esse ativo, eu uso o capital de terceiros, e o capital próprio, o que a gente diz é o patrimônio líquido, né, aí eu tenho que ver, bom, quanto é que me custa, cada um desses capitais de terceiros, ou quanto é que me custa o capital dos terceiros, e quanto é que me custa o capital próprio ao ano, ah, um custa cinco, outro custa dez, né, vou fazer um cálculo ponderado, de novo, tá no banco de fórmulas, não tem mistério quanto a isso, tá, o que que eu dei ali, é a dívida, né, o capital de terceiros, o PL, patrimônio líquido, capital próprio, tá, e por que que eu desconto ali o imposto de renda, porque existe uma questão que é o benefício fiscal, que eu consigo abater as despesas financeiras de uma empresa, lá no DRE, então, do custo total da dívida, eu tiro a tributação, tá, então de um custo ali, líquido de cinco por cento, melhor, de um custo de cinco por cento, descontando o imposto de renda, eu chego num custo de três ponto cinco por cento, na verdade, e por isso que às vezes a alavancagem, uma empresa aí é bem interessante, é um custo que acaba sendo bem mais baixo, um capital próprio, por exemplo, então eu consigo trabalhar com alavancagem na empresa, então aqui, via de regra, também é tranquilo, conceito, né, é o custo, que eu tenho para operar os projetos da empresa, então vamos supor que, eu tenho que montar um projeto de investimento, lá sou o CEO da empresa, que vai me custar 500 milhões de reais, tá, e eu vou captar esse dinheiro, esse dinheiro vai ter um custo, independente se ele for de terceiros, ou for capital próprio da empresa, todo mundo vai exigir alguma coisa, não é porque é acionista que não, então investe nesse projeto ruim mesmo, mesmo que dê 0%, que a gente dá o dinheiro, não, não é assim que funciona, cada financiador da empresa vai ter uma expectativa de retorno, né, então, é isso o conceito do custo médio, porque daí eu pego, bom, quanto é que me custa cada uma desse, cada um desses financiadores, no caso de dívida, a gente fala de dívida, bancos principalmente, bancos, debêntures, títulos de dívida, fornecedores, enfim, e vejo quanto é que me custa isso, e vejo para os acionistas, quanto é que custa o capital próprio da empresa, para a gente injetar nesse projeto, quanto é que a gente vai exigir de retorno, e aí que entra o link importante, a taxa mínima de atratividade, então, se eu for fazer um cálculo de VPL, num projeto empresarial, qual é o cálculo que eu vou utilizar, qual é a taxa que eu vou utilizar, o custo médio, poderado de capital, tá, então, aí fecham as duas coisas, em valuation também, em valuation, valuation o que que é, achar o preço, pegar os fluxos de caixa da empresa, ao longo do tempo, trazer a valor presente, mas vou trazer a valor presente, a que taxa que eu vou trazer, CDI? Não, errado, né, então, o que se usa no valuation, é o custo médio, poderado de capital, tá, então, era isso também, ó, estamos já quase encerrando, até que eu fui rápido demais, é, EBITDA, tá, EBITDA é mais assim, entender o conceito, né, do EBITDA, que é diferente do lucro, então, o lucro é uma coisa, o lucro é contábil, né, ele enxerga, a venda total, ele enxerga muito, quando que entrou esse dinheiro no caixa, né, então, se eu vendo 100 mil reais, para receber em 5 anos, lá no lucro, lá no DRL, aparece como um efeito da vista, na verdade não é, né, então, o que que é o, o EBITDA, ele é uma medida, de, resultado operacional, das operações da empresa em si, se a empresa está conseguindo fazer caixa, com a atividade dela, né, se a gente, o cálculo, simplíssimo que se faz do EBITDA, é, eu pegar o resultado líquido da empresa, o lucro líquido, e acrescentar, nesta conta, contas contábeis, no caso, acrescentar contas, que, não tem tanto a ver, com a operação da empresa, em si, né, então, que contas são essas, que a gente acrescenta, aí eu peguei aqui um exemplo de, coisa que, ah, as americanas, americanas, então, o que acontece, eles, divulgam, sempre o resultado líquido, né, o margem, o lucro líquido, mas também coloca o EBITDA, porque, sem te pegar uma, uma lupa, né, e abrir o que que é o EBITDA, da empresa, que tá no inglês, Earned for Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, ou seja, ganhos antes de impostos, de impostos, de juros, é, impostos, depreciação e amortização, tá, por que que ele quer saber, antes? Ele quer saber, o quanto que a empresa gerou, pra então, pagar, né, os custos financeiros, pagar o governo, enfim, então, bem simples, eu só adiciono ali, depreciação e amortização, que são contas meramente contábeis, eu acrescento no lucro líquido, o resultado financeiro, ou seja, a minha despesa, geralmente a despesa financeira, né, porque ele quer saber, a operação da empresa em si, não quer saber se, se foi usado o capital, de terceiros ou não, outras receitas operacionais, aqui o EBITDA ajustado, tá, então, entraria outras receitas operacionais, que, que não tem a ver com a atividade da empresa, participação minoritária, vem de outras empresas, né, e imposto de renda também, ele, ele, ele acaba acrescentando, e aí então, nós chegamos no, no EBITDA, tá, então assim, tudo, tudo isso que eu expliquei, é pra chegar na prova lá, e saber que o EBITDA, é uma, um indicador de resultados operacionais, da empresa, tá, não é igual ao lucro líquido, são coisas diferentes, e daí a gente vai até um indicador, de ações que se utiliza, é o Enterprise Value, o EV, né, EV, dividido pelo EBITDA, pra saber, quanto que a empresa está valendo, no seu todo, em relação a quanto que ela está gerando, de resultado, tá, é uma medida diferente, que se usa muito pra comparar, empresas de países diferentes, ok, temos mais duas, dois slides aqui, não estou tão avançado não, achei que estava mais, temos mais dois, cara, aqui é o seguinte, aqui é importante, até eu vou, vou perder um pouquinho mais de, de tempo aqui, investir mais tempo aqui, o Paulo mandou ali, EBITDA igual ao, ao LAGIDA, isso é, porque é uma tradição, né, isso, lucro antes de juros, impostos, depreciação e imortização, perfeito, e aqui, claro, nesse exemplo, eu usei o EBITDA ajustado, né, que daí ele bota, equivalência patrimonial, que não tem nada, que seria um reajuste de ativos, né, participações de outras empresas, ele acrescenta outras situações ali, o tradicionalzão mesmo, é, é, juros, impostos, depreciação e imortização, e aqui, importantíssimo, porque certamente vai, vai vir na prova lá, lá no, 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 no banco de fórmulas, nós temos diversos índices, indicadores, né, que tem a ver com, com indicadores financeiros para a pessoa física, tá, tudo explicadinho lá, isso não é o problema, isso não é o problema, o problema, é, por exemplo, na minha prova lá, eles contam toda uma história, né, o casal, tal, eles contam toda uma história, recebe renda daqui, tem previdência ali, tem a casa na praia lá, paga tanto disso, tanto daquilo, faz toda um, a página inteira, praticamente, de uma história, e as próximas, quatro, cinco questões, vai ser sobre essa história, ou seja, qual que é o, qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é, o classificar, classificar, corretamente, os ativos, os passivos, depois, dividi-los em curto e longo prazo, tá, e montar o DRE corretamente, quais são as receitas, as despesas e o resultado, tá, então, e a atenção máxima, tem que estar, na hora de, classificar, ler a informação corretamente, não se confundir, classificar lá, classificar em ativos, passivos, enfim, e aí, com esta classificação, bem feita, é barbado, aí eu só olho lá, para virar a página, olho o banco de fórmulas, é, que é ativos de curto prazo, qual é o índice de cobertura, dessa família, ah, é só olhar lá, ativos de curto prazo, dividido pela despesa mensal, tá, aí é barbado, o grande questão, é, classificar, corretamente, a historinha lá, então, vai trazer lá, fundo DI, que nem eu botei exemplo aqui, fundo DI, ativo de curto e longo prazo, curto prazo, é, um financiamento imobiliário, curto e longo prazo, longo prazo, né, aqui nem tem, nem fala em passivo de, ah não, na liquidez corrente, né, fala em ativo de circulante, e passivo circulante, se usa o ativo curto prazo, e o passivo curto prazo, tá, então, a gente olhando assim, parece bobo, parece bobo isso aqui, tá, mas não vai de tão sangue doce assim pra prova, porque, a historinha lá, cheia de detalhezinho, o Joãozinho, o casal do Camarazinha, e conta todo, vários, vários, vários itens lá, né, recebem tanto, é tudo anual, não é nada mensal, então, é importante ter a atenção, e saber já o que nos espera, tá, basicamente é isso, esse aqui, acho que é o último, então, é claro de novo, né, não vou trazer todo o módulo 1, toda a parte B possível, então, eu trouxe aqui os principais tópicos, e aí, de novo, reforço, ah, assisti a live aqui, não consegui assistir no dia, assisti depois, e não entendi, alguma coisa não tá muito bem clara aqui, manda lá na, na caixa de perguntas, tá, que a gente vai, é, fazer um algo personalizado, para nossos alunos, que estão estudando para a CFP, tá, aqui então, financiamento imobiliário, também gostam de colocar na prova lá, primeira questão importante, sistema de amortização, muita gente acha, vamos começar pelo lado aqui, da, 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 financiamento imobiliário, é o saque, não é, ou melhor, pode ser, tá, mas, não é obrigatório ser, é o grande ponto, então, o saque, na maioria dos casos, é, é utilizado? Sim, é o saque, mas ele pode ser, livremente, livremente pactuado entre as partes, tá, e o F, ele é isento, desde que, para fins habitacionais, aí, vai me perguntar o seguinte, mas, caseta, como assim, tudo é, obviamente, que esse é, financiamento imobiliário, é fins habitacionais, não necessariamente, eu posso comprar um imóvel comercial, posso comprar um terreno, né, então, assim, cuidado, posso montar uma operação, é, de crédito, então, é, não é bem assim, tá, ok, principais, ah, sistemas, de financiamento imobiliário, o SFH, aí tem que lembrar o seguinte, cara, o SFH é o popular, tá, é o, é o, é o tradicional, não popular não, é o tradicional, é o que a maioria das pessoas faz, por quê? Ele se enquadra, no valor máximo do imóvel de 1 milhão e 500, bom, para quem comprar um imóvel de, acima desse valor, aí vai entrar no SFI, tá, então, o SFH, da onde é que vem o funding, que eu acho que seria uma pergunta muito específica, mas, né, funding, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, FGTS, tá, também financia o SFH, né, Minha Casa Minha Vida, lá também tem, é, os instrumentos aqui que eu coloquei, são LCI, né, os, os, os recebíveis imobiliários, tá, são instrumentos de captação aí que existem, existe até agora a letra, me fugiu uma outra, letra financeira, não, tem uma que agora com, é, que é com, letra garantida, acho que é o nome, aqui não é, não tá muito no radar, acho que nem, nem vingou muito, mas também se usa com lastro em crédito nobilhário, enfim, tá, então o SFH, regras, valor máximo do imóvel 1.500.000, juros máximos 12%, aqui seria uma questão boa a gente colocar na prova, perguntar assim, os juros máximos no SFH é de 12% ao ano, preu F, muita gente vai pensar, não, acho que é, acho que é livremente pactuado entre as partes, né, porque, questões contratuais e tal, e bota F, não sabendo que tem essa trava de juros, mas tem, no SFH tem, no SFI não, tá, correção pela TR, ok, e a finalidade, de olhar lá no, botei entre asas, porque eu literalmente, ctrl c, ctrl v, lá do, da normativa do Banco Central, o SFH é, para construção e aquisição, da casa própria ou moradia, tá, então, ah, eu quero comprar uma loja comercial, não pode, pelo SFH, tá, então, cuidado também com isso, já o SFI é o mais, é o mais, mais livrão, assim, é mais flexível, né, não tem limite máximo, a taxa é negociada, e aí fala lá na, na norma em financiamento imobiliário, em geral, tá, então, posso fazer para, é, diversas, é, finalidades, posso comprar um terreno, lá e deixar sem construir, enfim, em relação ao seguro obrigatório, que eu sempre trago nas minhas aulas, né, porque caiu na minha prova, e achei bem interessante a questão, que era o seguinte, o que que cobre um seguro obrigatório, primeira coisa, duas coisas, primeira coisa, ele é obrigatório, ele é obrigatório, VOF, verdadeiro, ele é obrigatório, é, morte e invalidez permanente, tá, e danos físicos ao imóvel, umas coberturas diferentes, tá, então, uma é, obviamente, por causa de envalescimento, ou invalidez, que é a pessoa ficar inválida, né, não poder trabalhar, e outra, danos físicos ao imóvel, aí na cobertura do, proporcional ao dano. E aí, a questão, que eu acho interessante, que caiu, e achei bem legal, é, a cobertura, no caso de morte e invalidez permanente, tá, no caso de morte e invalidez permanente, no DFM, nada bem, é proporcional, a quanto que cada um contribuiu de renda, lá na origem do financiamento, então, vamos lá, o pensamento normal, seria o que? Cara, a cobertura é, faleceu, faleceu o A, não pensasse, A e B, né, faleceu o A, 50% tá quitado, e o resto o B pago, esse é o pensamento normal, talvez, mas não, se o A contribuiu lá na, na origem do crédito, com dois terços da renda dele, né, na, na composição da renda, do casal, ele contribuiu com dois terços, lá no contrato, tá lá, dois terços da renda do sulano, e um terço era do outro, do B, se o A morrer, se quita dois terços do financiamento, é proporcional à composição da renda, tá, questão que eu sempre trago nas minhas aulas aqui, e é uma questão bem interessante, que pode aparecer, bacana, pá, certinho, em ponto, que orgulho, então tá, gente, trazer um pouquinho, hoje peço novamente, desculpa, eu estava ajustando aqui o material, parabéns por você que acompanhou a live, é, Paulo aí tá sempre, sempre na audiência, né, com certeza vai ser, aprovado aí na, na prova, porque tá, tá buscando ser diferente, né, é isso que a gente, tenho, tenho muito, muito feliz, quando a gente tem, assim, a, a, pessoas dedicadas, né, porque a gente sabe que o nosso dia a dia, quem tá no mercado, quem tá nos negócios, sabe que existe muita gente descomprometida com as coisas, né, e, então a gente fica, eu praticamente, fico bastante feliz, quando a gente tem esse grupo de pessoas que, que é o grupo da, os alunos da EA, e são diferentes, que buscam, fazer a diferença, estão acompanhando as nossas lives aí, a nossa, a nossa maratona, tá, e eu, de novo, reforço o pedido para que participem, mandem as suas dúvidas, as suas perguntas, eu confesso que ainda não olhei lá, a caixa de perguntas, tá, tô com medo de abrir, tem muita coisa, mas, tranquilo, vamos embora, tá, então, de novo, parabéns para você que, que tá acompanhando, que tá assistindo, e, é, é isso, nos vemos, então, no sábado agora, sábado, 10 da manhã, para quem é, para quem é, é gaúcho aqui, né, que é, que é, que é conterrâneo, toma aquele chimarrão, né, da manhã, vai estar frio, vai estar 10 graus, mais ou menos, no sábado, tá mais tranquilo, mais cansado, pega aquele chimarrão, acompanha a live, quem não é do sul, pega, toma o seu café, né, enfim, e, e, e se prepara, para a gente acompanhar lá, as questões, bacana? Então, era isso, pessoal, muito obrigado pela, pela audiência, Paulo aí, agradecido, né, imagina, Paulo, é isso aí, acho que é uma troca, de informações aí, bacana, a gente, tá aí, com a missão, missão de, conseguir o máximo de aprovações possível, na, na certificação CFP, cuja prova é, daqui a 30 dias, e, certamente, sempre, cara, tem gente que não tá estudando, tem gente que não tá, se for, que pagou a inscrição, ou o banco pagou pra ela, e daqui a pouco, não tá fazendo aquilo que tem que ser feito, porque é, é, é desconfortável, às vezes, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, pra tá aqui, vendo a live, né, então, às vezes, eu tenho que deixar de abrir mão, estar com alguém que eu gosto, pra tá estudando, enfim, são sacrifícios que a gente tem que fazer, e que nem todo mundo é capaz de fazer, a gente tem que reconhecer isso também, né, então, de novo, pra encerrar aqui, é, muito obrigado, sábado, vai ser a nossa primeira live de resolução de questões, tá, então, estarei lá direto dos estúdios da, da, da IA em Porto Alegre, pra fazer a live, bacana? Muito obrigado, mande sua dúvida, bota seu like aí, se, se gostou do conteúdo, e vamos embora, pra próxima, valeu, grande abraço.